SEÇÃO 2ª. DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR Art. 119. É vedado ao Município, sem prejuízo das garantias asseguradas aos contribuintes e do disposto no art. 150 da Constituição da República e na legislação complementar específica, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Art. 120. Qualquer amnistia ou remissão que envolva matéria tributária ou Parágrafo único. O perdão da multa, o parcelamento e a compensação de débitos fiscais poderão ser concedidos por atua do Poder Executivo, nos casos e condições especificados em lei. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Obrigado.